E vem aí um fim de semana de muito calor e tempo instável. As altas temperaturas são ainda acompanhadas pelas poeiras do norte de África. Os termómetros começaram a subir esta quinta-feira e o cenário de tempo quente deverá manter-se pelo menos até domingo. As regiões norte, centro e sul do país vão registar temperaturas acima dos 30 graus com noites tropicais. No domingo, ainda que o cenário quente se mantenha, as temperaturas começam a descer ligeiramente. À exceção das regiões do Alentejo e do Algarve, os aguaceiros vão regressar a todo o país. Face a esta vaga de calor, a Direção-Geral da Saúde recomenda especial atenção aos idosos e pessoas vulneráveis. É também aconselhado ingerir líquidos e permanecer em ambientes frescos. Entre as 11 da manhã e as 5 da tarde, além do uso de protetor solar, a população deve evitar esforços físicos na rua e a exposição direta ao sol.